Não são só as belezas naturais e a hospitalidade do povo que fazem com que os estrangeiros visitem o Brasil. A mistura de povos e culturas fizeram com que a gastronomia e os restaurantes do país fossem bem avaliados no estudo da Demanda Turística Internacional 2017, realizado pelo Ministério do Turismo. E os destaques da pesquisa foram os restaurantes aqui do Distrito Federal, que tiveram 97,7% de aprovação dos estrangeiros e a gastronomia de São Paulo, com 97,3% de boas avaliações. Há turistas gastronômicos, turistas que colocam a gastronomia em primeiro lugar, antes de outras experiências que ele pode ter no país que ele visita. E isso é o caso no Brasil, nós temos uma riqueza culinária excepcional. Christian é dono de um restaurante no Distrito Federal. Ele diz que viu o setor se especializar para receber os turistas da Copa do Mundo de 2014 e que isso ficou como legado. Aproximadamente 20% de seus clientes são estrangeiros. Por isso, tem cardápios e site em português e em inglês. A gente tem preparado os nossos colaboradores com aulas de cursos de inglês, inclusive a gente já está buscando isso para poder aperfeiçoar. É sempre necessário ter na casa alguém que possa falar um segundo idioma justamente para atender esse público. Além de São Paulo, a gastronomia do Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina também se destacaram e alcançaram percentuais na faixa dos 96%. Belkis nasceu na República Dominicana e mora no Brasil há cinco anos. Ela acredita que a diversidade é uma das coisas que fazem nossa culinária ser tão bem avaliada. Eu moro em Belo Horizonte, que é a gastronomia de Minas. Então, você encontra várias coisas e tem também uma opção para cada culinária. Eu tenho colega da África, francês, italiano e cada um gosta de uma coisa.